Você vai ver nesta edição, os criminosos que tentaram assaltar um banco na cidade de Sobralha chegam algemados à Delegacia de Polícia Civil em Governador Valadares. Quem matou José Carlos Rocha, de 45 anos? O crime aconteceu na área rural de Itabirinha, no Vale do Rio Doce. O movimento nas rodovias que cortam as regiões leste e nordeste em mais um fim de semana prolongado por causa do feriado do dia 1º de maio, na segunda-feira. Em Ipanema, a polícia procura dois detentos condenados pela justiça que fugiram do sistema prisional. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora no MG Record pela TV Aberta e no facebook.com.br TV Leste. MG Record